O Bolívar, da Bolívia. Bom, no Grêmio, Diogo, o técnico Renato pode dar chance aos novos contratados no jogo contra o Fluminense? Até porque a fila está andando, né? O Renato mesmo disse que a fila ia andar e ela está andando no Cetelo Escarvalho. Domingo, o Grêmio encara o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e vai tentar voltar a vencer depois de dois resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro. O empate contra o Goiás e a inexplicável derrota para a equipe do Vasco na última rodada. João Pedro e Rodrigo Eli são os novos jogadores contratados e eles devem ganhar uma vaga no time titular. Na zaga, Rodrigo Eli deve ter a primeira oportunidade. Com a dificuldade de escalar zagueiros, já que Bruno Vini tem um desgaste físico e Walter Kahneman está fora, o jogador que veio do Almeria, da Espanha, pode começar o duelo do final de semana. Já João Pedro é a grande expectativa ofensiva. Não só para ser um substituto de Luiz Soares, mas quem sabe um parceiro para o Uruguaio que nos últimos jogos tem encontrado dificuldades para fazer gols. Obrigado, Diogo. Boa noite para você. Boa noite.